E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aí do... Da causa do Just Beaver 2 Espero que vocês estejam gostando da série, porque eu não sei ainda, não tô tendo feedback, porque eu tô gravando em sequência É... o Kakashi vai abastecer aqui O helicóptero E... Deixa eu abrir o menu aqui e ver o que tem pra vender Tem água, refrigerante, barra de cereal e salgadinho Então vamos continuando aí galera É... agora eu vou lá trabalhar no Pizzaiola E... acho que esse será o último vídeo, tá galera? Daí depois eu vou enviar os vídeos Quer dizer, não sei se eu vou enviar os vídeos ainda Mas esse será o último vídeo e depois eu vou jogar, tá ok? Aí quando eu tiver mais alguma coisa ou quando eu resolver gravar de novo, tiver alguma coisa interessante, eu volto a gravar Beleza galera? Eu queria até deixar pra me enviar o primeiro vídeo, ver o feedback da galera, pra depois eu gravar mais Mas a galera deve gostar, porque eu tô gravando aquele Craft World lá, em sequência a mente, então vai ter um vídeo diferente pelo menos E como sempre aí, com a nossa presença do nosso amigo Kakashi, nosso piloto particular E vamos embora De novo galera, se vocês quiserem jogar, fazer parte dos vídeos, ou quiser adicionar eu como amigo, quiser jogar junto Me adicione lá no Facebook, tá na descrição do vídeo Lá você manda uma mensagem pra mim Tipo, Tico, eu quero jogar, eu tenho um jogo Galera, lembra, outra coisa galera, tem que ter um jogo original, viu? Não tentem pirata aí, tentar achar que vai jogar não, que não adianta, eu tô jogando no original e não vou sair daqui E não sei se dá pra jogar nem com pirata, mas se der eu não vou sair, eu vou jogar o original E... Então tem que ter o jogo original, se você tiver e quiser jogar, nem que fosse só jogar, tá galera? Não precisa fazer parte do vídeo Como no caso do Kakashi, tá vendo que ele não tá falando mais, ele tá participando da mesma forma E... E do mesmo jeito ele tá sendo útil e tá, tipo, ajudando aí na gravação e ao mesmo tempo aparecendo Então, às vezes o cara fala, pô Tico, mas eu tenho microfone ruim Ou o cara quer se aparecer muito o microfone, é o que sempre eu falo galera, não é tanto, não é assim, nem por assim, né? Às vezes o cara vem gravar vídeo comigo, aí depois ele... Ele acaba zoando, sabe? Ou acaba sendo um cara chato E aí, o que acontece? Quando eu vou gravar vídeo, eu não chamo aquele cara Então, isso que é a diferença galera, não precisa só falar Tá ok? Tanto que teve uns carinha aí que parou já de gravar vídeo comigo por esse motivo Porque tem muita gente que não para de falar E a pessoa tem que entender o seguinte, o cara que tá gravando vídeo, o dono do canal Ele tem que tá por cima, ele que tem que tá falando mais, ele tem que tá... Sabe? Agora, quando o cara tira o respeito do cara, do dono do canal Fica foda, né galera? Quando a pessoa fala demais Aí o cara tem que parar pra poder ficar prestando atenção no cara que tá falando, sabe? Tira a minhada do jogo Então, é isso aí, claro, a gente também respeita o cara que tá ali participando Ele falar também, o cara tem a hora dele falar Mas tem a hora, tá galera? É isso aí que eu queria falar Tem os momentos e a hora, a hora certa Ó, ganhei mais fidelidade, velho De estar online O que que eu vim fazer aqui mesmo, Kakashi? Ó, a polícia Vim pegar serviço, né? Taxista É comércio, taxista ou comércio? Médico, advogado? Não Então, mas onde que é? Crime, militar, outros, aeroporto, piloto, polícia Piloto, terrestre Motoboy Entregador de pizza Hum, só posso trabalhar de motoboy Então eu vou trabalhar de motoboy Vou trabalhar de motoboy, galera Porque eu não tenho level Ó, tem que ter level 6 Pra poder trabalhar entregador de pizza Mas vamos trabalhar de motoboy Apertar S Sim Ô, Kakashi, eu já tô trabalhando Valeu aí pela carona Qualquer coisa eu mando mensagem Beleza? Tô aqui já na Na profissão Só não sei trabalhar E agora, Kakashi? Como que eu trabalho? F1 Vé, eu acho que eu tenho que ir ali, ó Ah, não É um posto de gasolina Caralho, velho Como é que eu vou entregar minha pizza? Ah, eu acho que eu tenho que apertar um botão Ui, caralho Eita, pega Pera aí, galera Acho que eu tenho que apertar um botão lá na agência É Vamos apertar aqui, galera Ah lá, temos dois serviços Temos Esse aqui E esse aqui Vamos pegar esse Que é mais Que ganha mais Tá Apontei o GPS Agora vamos lá Eu vou de Eu vou de carro Foi bem, galera Eu não fiz a carteira de moto, velho Aí tô fudido Eu vou trabalhar clandestinamente Por um tempo aí Que eu não tenho a carteira de moto Ah, eu me fudia com a caixa Eu fiz essa carteira Mas não era de moto Agora eu tô fudido Vou trabalhar clandestino Por umas horas aí É o que eu falo Se eu guardo Eu dirijo o carro Que é mais perigoso Ah, mas eu tento ir no coxa Qualquer coisa eu pulo da moto Sai correndo Viro cambalhota Pulo no meio do mato Cacete Mas ela sabe Que eu tô dirigindo sem carteira Só se ela parar eu Não é? Acho que é só se ela parar eu Hein, Cacacho Beleza Então vai ser bem difícil parar Se no Brasil já é difícil Imagina no jogo Tem que ter muito azar Caraca, Cacacho 10 mil 10 mil quilômetros Velho Pizzaria Notí que eu tenho que ir Me fudir legal Não, eu tô de carro Tô com o carro da pizza Tô com o carro aqui Só que não tem turbo Velho Eu vi no vídeo Que os caras Tá Ei, carai Porra Nossa, eu desci do carro Velho Subi em cima do carro Eu vi no vídeo Que tinha um turbo Que você apertava Velho O carro corria pra caramba Ai, meu Deus do céu Abriu o paraquedas Ui Carai, perdi meu carro Os caras mandou apertar O barra de espaço Ali, apertei Rulei no carro Velho Usei paraquedas Que que é isso? Nossa, deu Tocabai Tocabai Toc5 Aí, agora fudeu, galera Eu vou ter que chamar o táxi Cacau, tive que chamar o C, velho Eu perdi o carro Eu vi no chat Os caras falando Aperta a barra de espaço Eu apertei Aí, ele pulou de paraquedas Pegar uma carona aqui Cacau, acho que eu peguei uma carona aqui Eu peguei uma carona aqui, Cacau Não vem, não Passou um doido aqui na rua Eu entrei na frente do carro Eu entrei dentro do carro Peguei uma carona Não sei pôde que ele vai Mas a coisa eu pulo do carro Pô, o cara é muito louco aqui Eu sei que tá chegando aqui, Cacau Perto, perto de mim Isso que tá no helicóptero aqui Não, não sei não Pô, acho que o cara tá indo lá, velho O cara deve tá indo pro lugar, hein O cara deve tá indo pegar serviço também, velho Tá indo pro rumo que eu tô querendo ir Vou andando aqui Vou achar um carro no meio da rua puro do carro Vêi, eu acho que o cara tá indo lá pegar serviço, velho Na moral Ah, porra Vambora Não tem carteira de moto, mas já testa os homens Corre demais Muita violência Vai ser o pedágio Porra Tô com o coração batendo Será que eu vou morrer? Nem vi meu life Pô, é perigoso, vem andar de moto Amaro que eu não passe num poço policial Senão eu tô fudido Pô, que serviço em longe, hein, velho Seis mil quilômetros Caralho Vou acabar morrendo desse jeito, velho Quer ver minha moto ter sumido? Vai, 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 vai Ih Acho que eu fundi minha moto É, Cacacho Fundi minha moto Tem que chamar o C Caralho, que agência Que lugar ruim, velho E agora, Cacacho Como é que eu sei o... Ah, o destino já tá marcado Pô, estourei minha moto, velho Opa, tá vindo um carro Vou pegar uma carona com ele Parei no homem da lei Nossa, quase morri Entrei na frente do carro, velho Só queria uma carona Nossa, fiz uma cagada agora Esqueci qual que eu como as coisas Meu G, o H, o J Velho, a agricultura Acho que é a melhor coisa mesmo Acho que eu vou trabalhar de... Ah, Cacacho, achei um taxista Eu fiz uma cagada com o coitado do taxista Eu entrei pro lado errado Cacacho, acho que eu peguei um taxista Eu não sei se eu vou ter dinheiro Caralho Não sei se eu for Tem um taxista Porque daí eu saio daqui Eu sei que tá chegando Eu sei, Cacaxi, tá fazendo barulho de helicóptero Eu sei Ah, tá barulho, vai esse cara, velho Coitado do cara Vambora, vai com esse cara Fica bravo O cara ficou nervoso, velho Bateu até no seu avião Ah, ele foi burro também Entrei dentro do táxi dele, digitado destino Não ia Cinco quilômetros Eu vou mandar lá Tá mostrando destino aí? Mostrou o destino, Cacaxi? Ah, beleza Véi, eu fiz duas cagadas Eu fui entrar na frente do carro O carro tava muito em velocidade Quase me matou E aí chegou o taxista Eu fui entrar dentro do táxi dele Aí eu arranquei ele dentro do táxi O táxi dele começou a descer o penhasco, velho Aí Aí depois eu entrei dentro do táxi normal Na parte de trás Aí eu ligava o táxi Tentava ligar, mas não dava Eu acho que ele não sabe Eu acho que esse é o primeiro serviço dele Aí eu tentava Aburrir o destino Mas não ia Aí você chegou Aí eu vazei Aí ele vem batendo O seu recostro Ah, cara Como, ah, velho Esses negócios desses taxistas aéreas aí Os caras ficam nervosos Vai dar tiro Olha lá Ele deve estar recuindo falando Por causa que Deve ter batido Não sei se é ele Não sei se é ele É isso aí então, galera Vamos lá fazer o nosso serviço Depois eu tiro a carteira Bem, eu acho que esse será o último vídeo Meu, velho Porque eu quero jogar Tipo Quero pegar dinheiro O vídeo tá dando quase um giga já 600 megabytes O jogo, galera A gravação funciona da seguinte forma Quanto mais movimento tiver na tela Tipo assim, ó Se você ficar fazendo assim, ó Se mexendo Mais gasta a gravação Chegando aí até um giga por minuto Quando você tá quieto Tipo, tem pouca renderização no mapa A gravação, ela gasta menos Por quê? Porque é quase igual À mesma imagem Então é assim que faz o vídeo Ficar grande ou pequeno Não dá pra saber Não tem uma base assim Mas a base minha é de um giga por minuto Mas esse vídeo deu menos Porque eu fiquei meio paradão, né Pouca cenária Aí, tamo chegando Cuidado bater na árvore, velho Cacete Já não arrumei o serviço Pô, logo aqui, velho É clandestino esse serviço, não é não? Aí, ó Paguei pro nosso amigo 38 do Leta Valeu aí pelos seus serviços prestados Tá, cheguei agora Agora aperto o Enter Ah, tem que pegar o carregamento ali, ó Uai, ó Não entendo isso Ah, eu acho que eu posso ir de carro agora Aí, beleza Acho que agora eu vou de carro Eu não entendi esse trem Mandou ir ali pra Apontou o carregamento Só que, peraí Acho que aqui é um buraco, não é? Vamos lá Se tá mandando ir pra cá Vamos embora Tá mandando ir pra cá Quem sou eu pra Ainda bem que eu vim com jipe, velho Então tá fudido Quem sou eu pra falar que eu tô errado no caminho Cacete, velho Que miséria Não acho que eu fui entrar Velho, acho que eu fui pro pior caminho possível Na boa Cacaxe Tá perto de mim Acho que eu fiz uma cagada Dá as grandes ainda Eu acho que eu me enrosquei tudo Ah, é madeira Aqui é drift Ui, caralho Eita, pega Vamos de ré, então Já que você não tá indo de frente Vamos de ré Tá boa, velho Esse jipe aqui Peraí que eu tô indo de ré Peraí que eu tô indo de ré Peraí, eu peguei só descida Peraí, tô tentando descer Ah, meu Deus Que miséria De lugar que eu fui me meter Oh, meu Deus É, galera Tem a parte de habilidade também Que eu não tenho Que deixa o jogo mais fácil Vê, só tem pedra aqui Eu me fodi Nossa, velho Olha, muita pedra Foda que eu tomei sem dinheiro Cacaxe Eu não sei mandar Ah, peraí Vou a pé aí Peraí, oi Fica parado aí Não dá, velho Tem muita pedra aqui no meio desse mato Ah, tinha uma rua aqui já Cacaxe, vai no seguinte, velho Me manda pros trator lá mesmo Desisto de trabalhar desse serviço, velho Acho que é porque eu não tenho carteira de moto Peraí, eu não consegui entrar, não Acho que eu não tenho carteira de moto Aí não apareceu um outro pra mim trabalhar Então é isso aí, galera Vou voltar na vida de tratorista E eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, tá, galera? Porque deu muita zica aí E me leva pra agência lá de emprego de novo Vou pegar serviço Eu só não sei abandonar o serviço que eu tô Deixa eu ver aqui Deixa eu tentar Abandonar profissão Abandonar emprego Abandonar Emprego Abandonar Tá, não sei abandonar o serviço Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Deu muita zica E eu vou aprender um pouquinho mais Do jogo aí Do servidor E aí eu trago mais vídeo pra vocês Beleza? Como sempre, agradecendo aí A ajuda do Cacaxe Por tá me salvando Se eu não estivesse me salvando Eu tava fudido Tava na merda E espero que vocês estejam gostando aí Da causa do Just Bieber Que é um jogo bem maneiro Bem maneiro, né? Bem legal Bem bacana Viciante E eu vou jogar hoje Até as quatro horas da manhã Então é isso aí, galera Não deixem de favoritar o vídeo Divulgar nas redes sociais Twitter e Facebook E espero que vocês estejam gostando aí Da série E eu perdi o ponteiro do meu mouse Achei Então é isso aí, galera Um abraço Até mais Valeu